E aí, galera, tudo bem? Eu tô muito animada, eu amo os adoles. Eu passei boa parte da minha vida frequentando os adoles nessa casa, servindo aqui também. Então, pra mim é sempre uma alegria inenarrável voltar aqui e poder compartilhar também daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada aos pastores, obrigada a todos os líderes pela confiança, eu admiro muito tantas pessoas aqui, realmente é uma honra. Então, eu quero te convidar a já a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Então, pra quem já tá... Hã? O que que ela falou? Mateus, capítulo 13, versículo 44. Quem achou falar amém? Quem não achou falar misericórdia? Vixi, eu vou esperar mais? Então, vamos lá, gente. Mateus 13, 44. A palavra fala... O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando eu e você nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, quando a gente aceita ele dentro do nosso coração, para fazer parte da nossa vida, para governar as nossas decisões, a gente entra debaixo da autoridade de Jesus. A nossa vida passa a ser movida por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz, e não apenas pelas nossas vontades, por aquilo que parece mais confortável, mas a gente então entra nesse lugar de submissão à vontade de Deus. Amém? A gente passa, não mais a ser governado pelos nossos desejos, por esse mundo, pelas nossas vontades, mas por aquilo que Jesus fala, por aquilo que ele é. E hoje eu estou aqui para falar que, nos meus 21 anos de caminhada com Jesus, eu tenho descoberto que ele é bom, e vale tão a pena. Vale tão a pena você estar aqui escolhendo a melhor parte hoje, ao invés de estar em qualquer outro lugar. Vale tão a pena você escolher por ele dia após dia, mas vale a pena por aquilo que ele instituiu. Sabe, muitas vezes a gente tem expectativas em relação ao nosso relacionamento com Deus, que não fazem parte de uma promessa que ele fez. Essas expectativas que nós cultivamos podem ser baseadas em achismos, em coisas que a gente ouviu de algum lugar que não é a palavra de Deus. E a gente precisa ter realmente um alinhamento de o que é o tesouro, o que é a boa parte, o que é que eu e você podemos vivenciar. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, que ele é contagiante. Sabe, no momento que nós nos rendemos a ele, todas as áreas da nossa vida vão começar a realmente ter o toque dele. Sabe, na forma que a gente está nos estudos, na nossa família. A gente vai ver Deus abençoando e prosperando, como nenhuma outra pessoa poderia fazer. Porque ele é bom e ele contagia tudo aquilo que ele toca, ele incendeia de uma forma tão maravilhosa. Mas sabe, a palavra também fala que se é só pra essa vida que nós esperamos, nós somos os mais dignos de compaixão. Nós somos dignos de dó. Porque existem tesouros que nos aguardam, que vão tão além dessa terra, desse mundo. Então, se o seu tesouro é apenas namorar alguém muito legal um dia, então você está perdendo algo ainda melhor. Se o seu tesouro é apenas ganhar muito dinheiro, se formar numa faculdade muito boa, então você está perdendo algo melhor. E, presta atenção, eu não estou falando que essas coisas são coisas ruins. Deus instituiu a maioria delas, inclusive, coisas boas, coisas lícitas. Mas será que o nosso coração entendeu qual é o tesouro escondido? Será que a gente enxerga, além do que qualquer outra pessoa que não conhece Jesus está enxergando, que realmente é a melhor parte? Um tesouro escondido. Quando nós encontramos, quando nós entendemos a preciosidade do que é ter Jesus e conhecê-lo, então todo o resto vai perder significativamente o valor. Tudo aquilo que a gente achava que era uma conquista, o auge, vai mudar de significado. E as coisas que inicialmente eram um destino final, eram um propósito final, se tornam apenas um meio pra você realmente compartilhar daquilo que Jesus tem feito. Então, por exemplo, a minha meta era ter o emprego X. E realmente era o meu objetivo final, era aquilo que eu estava me dedicando, era aquilo que eu queria, mas no momento que Jesus encontrou o meu coração e o significado de tudo mudou, então aquele emprego agora é só um meio pelo qual eu vou fazer a glória dele conhecida. Vocês estão me acompanhando? Está fazendo sentido? Então, é por isso que hoje eu vim falar pra vocês que o reino dos céus, essa vida com Jesus, só fica melhorando. É a melhor escolha possível. Ele é mais maravilhoso do que a gente tem noção, mas é maravilhoso pelas razões que Ele nos diz. E não apenas pra gente ver se a gente consegue o que a gente quiser do nosso jeito, nas nossas regras. Então, o que é conhecer Jesus? O que é esse tesouro? O que foi que levou homens como Paulo, o apóstolo Paulo, um grande mestre apóstolo da igreja, a falar que ele considera todas as coisas como esterco? Esterco é uma palavra bonita pra vocês, sabem o quê? O que levou pessoas como Sadraque, Mesaque, Abjinego, a entregarem as suas vidas? E quando houve uma regra na cidade deles, que todo mundo tinha que se curvar pra uma imagem, se não ia perder a vida, eles falaram, a gente perde a vida, mas a gente não vai adorar algo diferente do nosso Deus. Essas pessoas que são movidas por algo diferente, enxergaram algo diferente. E quem não entendeu qual é o tesouro, vai olhar pra pessoa e vai falar, é doida. Olha o que tá fazendo, olha o jeito que tá vivendo, olha aquilo que tá escolhendo. Mas eu quero te dizer que eu não vou te prometer que você não vai passar por alguma fornalha em algum momento. Eu não vou falar que se você aceitar Jesus, você nunca vai conhecer o fogo. Mas o que eu posso te prometer é que haverá um quarto homem na fornalha. E que a única coisa que vai queimar são as amarras daquilo que antes te prendia. Haverá um quarto homem. E esse é um dos grandes tesouros, é que nós podemos conhecer uma pessoa, e nós podemos nos relacionar com ela. Então Deus fará coisas maravilhosas na nossa vida, sim. Ele vai adicionar prosperidade, sim. Ele vai adicionar família, sim. Ele vai adicionar oportunidades, emprego, e coisas maravilhosas, sim. Porque ele é generoso e faz parte de quem ele é. Mas se esse é o nosso objetivo final, então os nossos olhos ainda não contemplaram algo que esses homens de Deus viram. Algo que regia a vida deles. E hoje a minha oração é, Senhor, abre os meus olhos pra enxergar esse tesouro que é te conhecer. Abre os meus olhos, porque enquanto uma geração inteira tá sendo movida por coisas naturais, eu quero enxergar aquilo que é oculto, aquilo que tá escondido no meio de um campo, mas que vale a pena eu vender tudo que eu tenho pra adquirir. Amém? E como vale a pena? Deus é tão bom. Deus é tão bom. E eu sei que a presença dele está conosco nesse dia. E, honestamente, o Espírito Santo mudou boa parte daquilo que eu queria compartilhar com vocês. E eu tô muito feliz que ele fez. Porque é tão importante a gente ter esse alinhamento no nosso coração. Muitas vezes a gente se chega à presença de Deus só perguntando o que ele vai fazer por nós hoje, quando, na verdade, nós podemos interagir com aquilo que já foi feito em nosso favor. Sabe? Ao invés de só perguntar a Deus o que você tem pra mim, nós podemos entrar com o coração na presença dele e falar, Deus, como eu participo do que o Senhor tá fazendo na Terra? Como eu me encaixo no seu movimento? porque ele é o cabeça da igreja. É ele que dá as ordens, é ele que dá a direção. E essa submissão à vontade de Deus vai nos levar a viver uma vida que realmente vale a pena. Porque os nossos desejos são enganosos. O nosso coração é enganoso. A nossa ideia do que é certo e errado pode falhar. Mas quando nós entramos nesse lugar de submissão ao Senhor e ao de Jesus, então os nossos valores vão mudar. as prioridades vão mudar. O reino dos céus é tomado à força. Eu quero te dizer hoje que nunca vai existir um momento na sua vida em que tudo naturalmente vai se alinhar como um empurrão falando assim, escolhe Jesus em primeiro lugar. Todas as coisas de forma muito harmônica simplesmente vão mudar, vão se encaixar em algum lugar pra você correr em direção a isso. Não. É você que tem que colocar Jesus em primeiro lugar. É você que vai se achegar, é você que vai corresponder e não por mérito, porque nós não poderíamos acessar nada disso se não fosse pela graça de Jesus, mas por correspondência, por entender quão precioso é essa oportunidade. Esses dias me perguntaram como é crescer na igreja, como é ser filha de pastor. se você conhece a minha família e tal, você vai saber que meu pai é um homem que ama muito Jesus e eu admiro muito ele. E as pessoas me perguntam, Lissa, você já saiu da igreja? Você já teve um momento de desviada? E eu falo, gente, não. Eu com certeza já errei, eu com certeza já confessei muitos pecados. Minha discipuladora, minha mãe, as mulheres de Deus que me acompanharam sabem, mas nunca houve um momento em que eu quis sair, nunca houve um momento em que eu voluntariamente falei, eu não quero isso. Por quê? Pela graça de Deus, os meus olhos foram abertos quando eu era muito nova e eu passei a entender que não existe um lugar mais valioso do que a presença de Jesus. E sabe, existem muitas coisas dentro de tudo que ele faz que são muito vislumbrantes. Eu amo o poder de Deus, eu amo como ele concedeu dons para a igreja, como a gente pode ver cura, eu amo como a gente vê libertação, eu amo como a gente vê aquele que era oprimido sendo curado, eu já vi na minha frente, perna crescendo, surdo ouvindo e todo tipo de coisa que você pode imaginar, mas mais do que eu amo o poder, eu amo a pessoa de Cristo, eu amo quem ele é, ele é o meu maior tesouro. E eu falo, gente, eu nunca me desviei, eu nunca quis sair, não por mérito meu, mas por entender que nenhum outro lugar vai oferecer aquilo que o meu coração precisa. então eu repito, Deus tem algo maravilhoso para você nessa terra, ele vai sim te abençoar, ele vai conceder os desejos do seu coração, mas se é só por isso, se são só por esses efeitos colaterais que você tem vindo até esse lugar, então você está perdendo algo, o mais importante que é conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia também, lá em Êxodo, no capítulo 3. A palavra fala, no primeiro versículo mesmo, Êxodo, capítulo 3. Conta que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Gente, eu amo muito esse texto. E essa passagem fala muito comigo desde que eu era novinha, porque eu assistia a um desenho que chama O Príncipe do Egito. E esse momento era bem dramático. E eu lembro até hoje, a trilha sonora me dá arrepios, é maravilhosa. É realmente muito boa. e Deus sempre falou comigo muito através dessa passagem. E por que que eu quero que a gente conclua esse tempo pensando sobre esse momento de Moisés? Porque meu objetivo aqui hoje é te instigar, instigar, isso, instigar a amar mais Jesus, a encontrar o tesouro que ele é, a conhecer a pessoa dele. Eu realmente quero provocar o seu coração a encontrar o tesouro o que ele é. Mas a palavra também nos mostra um caminho pra conhecê-lo. Jesus nos fala entra no seu quarto, feche a sua porta e busca o Senhor porque aquele que nos vê em secreto nos recompensará. Ele é a nossa recompensa, ele é o nosso tesouro, ele é o nosso bem maior. Mas existe algo tão lindo que é a visão de Deus sobre nós. A palavra também fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele pra mostrar a sua força. Os olhos de Deus sempre passam pela terra, eles passam por Curitiba, eles passam pelo alcance e eles passam por esse anexo onde nós estamos, esse ambiente. Os olhos do Senhor nos encontram e nesse momento de encontro será que ele encontra o nosso coração totalmente dele? Ou será que existe alguma concorrência? Será que existe alguma outra paixão que ocupa o primeiro lugar? Será que existe alguma vontade que ocupa o primeiro lugar? Porque quando os olhos de Deus encontraram Moisés na fase da vida que ele estava, no meio de uma crise, no meio da nova rotina dele que era no deserto, os olhos de Deus encontraram Moisés se aproximando pra interagir com o que ele estava fazendo. Presta atenção, no meio do deserto não é incomum que algo comece a pegar fogo. Realmente muito quente. Eu não saberia nem dizer o quão quente é, mas eu sei dizer que não é incomum. Mas algo sobrenatural é que aquilo queimava de um jeito diferente, queimava sem ser consumido. E no meio da rotina de Moisés, algo que ele estava fazendo muito, ele percebeu um convite de Deus. Ele percebeu um sussurro do Espírito Santo, por exemplo, falando, ei, vem aqui, presta atenção. E eu estou aqui pra te dizer, adolescente, jovem, líder, que Deus sempre coloca na minha e na sua rotina muitos convites pra que a gente se aproxime. Ele vai sussurrar, ele vai falar, presta atenção, vem aqui, vem passar tempo comigo, olha o que eu estou fazendo, olha como aquilo que eu faço queima diferente, olha como aquilo que eu faço não se compara aquilo que você já viu. O tempo todo nós estamos diante de convites da parte de Deus. E agora a gente pode fazer duas coisas, a primeira delas é olhar algo pegando fogo, parece que eu já vi isso antes, talvez tenha alguma coisa diferente e falar, hum, vou embora. Você pode ter um sussurro de Deus, você pode falar, nossa, eu acho que Deus quer falar alguma coisa comigo, vou assistir Netflix. você pode olhar e falar, nossa, eu acho que naquela passagem que o pregador estava usando, existe algum outro segredo que ele não percebeu. Quem sabe algum dia eu leio e eu não estou aqui para atacar pedra e ninguém, eu estou usando exemplos que eu já vivi. Estou usando exemplos próprios. Mas a segunda alternativa é a gente fazer como Moisés fez aqui. e quando ele fala, hum, tem alguma coisa interessante acontecendo, a palavra fala que ele se aproxima. E essa é a primeira lição que eu quero que você, assim, tatue na sua testa, não, brincadeira, guarda no seu coração, que é, sempre que eu perceber o mover de Deus, sempre que eu notar algo que queima diferente, eu não vou falar, ah, ok, ir para o outro lado e simplesmente negar aquilo que está acontecendo, mas eu vou decidir me inclinar. Fala comigo, eu vou me inclinar. E quando nós nos aproximamos, é exatamente essa atitude que precedem os grandes encontros com Deus. Muitas vezes você vai escutar histórias de pessoas tendo visões, vivendo coisas incríveis, maravilhosas, e você pensa, nossa, por que isso está acontecendo com aquela pessoa e não está acontecendo comigo? Com certeza Deus ama mais aquela pessoa e tal, mas, quando Deus coloca no meio da sua rotina um convite, ao invés de se aproximar que nem fulano fez, você olha e fala, vou na outra direção. Porque os grandes encontros com Deus, como que a gente vai ver Moisés tendo logo em seguida, acontece quando nós obedecemos nas coisas simples. A palavra fala disso, isso é um princípio, aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Então, se a gente não está sendo fiel nos convites de Deus, se a gente não está se aproximando para entender o que ele está fazendo, como que a gente acha que a gente vai para os encontros maiores? Como que a gente acha que a gente vai pular para o próximo nível? Não é assim que funciona. Existe um princípio na palavra que é, o fiel sobre o pouco é fiel sobre o muito. Então, sempre que você vê um sussurro pequeno, algo queimando diferente, se aproxima. e é nesse momento que Deus se revela para ele, no meio da sarça. Imagina isso, gente, eu queria tanto ver o momento de verdade. Será que no céu a gente vai poder ver o filme real do que estava acontecendo? Eu queria, tipo, ver a reação de Moisés. Imagina, você vê uma planta... Gente, a Bíblia é muito legal, sério, roteirista nenhum compete com as histórias nesse livro. Você vê a planta queimando, aí se aproxima, no meio da planta vinha a voz de Deus. Eu acho que eu desmaiava. Sem brincadeira, eu queria muito ver a reação dele. Mas é ali que Moisés tem um encontro tão poderoso com Deus, que ele escuta sobre como Deus é, o Deus de gerações, o Deus que fala com tantos antepassados dele. É ali que ele entende propósito, é ali que ele entende o que de poderoso Deus quer fazer através da vida dele. E eu acredito que Deus vai fazer algo muito grande através da vida de cada um que está aqui. Eu olho para vocês e eu não vejo apenas uma audiência, eu não vejo apenas um auditório, eu vejo guerreiros de Deus, eu vejo pessoas que vão tocar essa geração, eu vejo profissionais que vão mudar todas as áreas da sociedade com o Espírito de Deus e com o fogo. Mas eu também sei que tudo isso vai acontecer depois dos encontros com Deus, porque a gente vai ter a provisão, a direção da boca do próprio Deus. Existem coisas que ninguém pode, ninguém pode fazer por você, ninguém pode tomar banho por você, ninguém pode comer por você e ninguém pode buscar o Senhor por você, ninguém pode cultivar o seu relacionamento com Ele por você. Isso é algo que você vai ter que fazer sozinho. do mesmo jeito que no natural ninguém vai poder comer por você, no espiritual ninguém vai se alimentar no seu lugar, ninguém vai poder crescer no seu lugar. Mas é justamente essa fidelidade no pouco, essa aproximação que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar a conhecer o Deus, que levou tantas pessoas a literalmente entregarem a sua vida sendo torturadas enquanto cantam. Eu não sei se você conhece a realidade da igreja perseguida, eu não sei se você conhece a realidade de quantas pessoas nesse momento sofrem por amor ao Senhor, mas isso é tão real, muito mais do que a gente pode imaginar a todo momento. E essas pessoas enxergaram algo valoroso, algo que não pode ser comparado a nenhuma outra coisa da vida. E eu sei que Deus te chamou para uma área, eu sei que Deus te chamou para uma família, eu sei que Ele te chamou para conquistas, mas não existe um chamado maior do que o chamado de conhecê-lo, não existe um convite mais poderoso do que o convite de ter comunhão com Deus. Vocês estão comigo? Deus nos revela o maior tesouro, nos revela a preciosidade que é te conhecer. Meu Deus, mesmo quando as coisas não são exatamente do jeito que a gente quer, como faz toda a diferença o simples fato de que o Senhor está conosco? eu sei que muitos adolescentes aqui estão passando por momentos de fornalha e eu sei que no coração deles existe até um questionamento, Deus, eu fiz a minha parte, por que eu estou vivendo isso? Eu te honrei em tudo aquilo que era combinado, por que eu estou vivendo isso? Mas eu estou aqui para te dizer, existe outro com você, existe outro com você, Ah, se nós fôssemos fiéis a cada dia, como nós conheceríamos ele num nível ainda maior? Se ao invés de ir para outro lado, nós permitíssemos o nosso coração ser fascinado por quem ele é, como as coisas seriam diferentes? E eu quero te convidar até depois a ler essa passagem de Êxodo 3, a perceber como a vida de Moisés mudou a partir daquele momento, como o ministério dele mudou a partir daquele momento, como a identidade e o nível que ele era usado mudou. E eu quero que você perceba o quanto tudo isso está relacionado ao simples fato de que Moisés passou a conhecer Deus, ele passou a conhecer a Deus, porque Deus já estava operando na vida dos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, mas existe um momento na vida de todo bom crente que não é mais sobre aquilo que as outras gerações viveram, não é mais sobre o contato que o seu amigo que te convidou teve, sobre os pais que te levaram à igreja tiveram. Chega um momento na vida de toda pessoa que agora realmente é a história que você tem cultivado com o Senhor, o entendimento que você tem sobre quem ele é. E quem sabe o que poderia ter acontecido se Moisés simplesmente tivesse virado e ido para o outro lado sem ser fiel no simples. A gente não sabe se o povo dele teria sido libertado, o que mais poderia ter acontecido. Mas Deus é fiel em todas as suas promessas. E eu quero convidar cada um de vocês agora a baixar a cabeça comigo. E começa a orar aí no seu lugar, começa a falar com Deus. Senhor, obrigada pela tua presença, tão maravilhosa nesse lugar. Obrigada porque o Senhor nos convidou para fazer parte do seu reino. e a palavra nos promete que o seu ministério é um ministério de reconciliação. Só a sua vida, Jesus, nos conecta de volta ao Pai. Só o seu sacrifício, Jesus, nos dá acesso à presença de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. E como nós somos gratos, Jesus, por te conhecer. Como nós somos gratos Senhor, essa é a nossa gratidão nesse dia. Eu te peço, restaura a alegria da salvação em cada um dos meus irmãos. Restaura a gratidão de ter sido alcançado pelo teu amor. E eu oro nesse momento, abre os olhos espirituais de cada um aqui para te conhecer, para te entender que todo o mover contrário das trevas caia por terra, que haja a liberdade do Espírito Santo nesse momento para o encontro verdadeiro contigo. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos. E eu sinto muito forte no meu coração que nesse momento, mais do que falar qualquer outra coisa que eu tinha planejado, mais do que continuar pregando, é te desafiar a viver na prática o princípio que nós falamos. Deus está fazendo algo diferente aqui hoje. No meio da rotina, no meio de mais um culto, mais um dia da semana, Ele está fazendo algo. Então, se aproxime. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar cada um aqui de forma personalizada. O que Ele tem para falar diretamente com você é diferente do que Ele vai falar com a pessoa do lado e está tudo bem, está tudo ótimo. Mas eu quero te convidar, já de forma prática, a se aproximar do mover dEle. Uma das coisas que eu senti o Espírito Santo falando sobre esse nosso encontro é que Ele ia mudar o medo nosso em relação a encontrá-lo. A reação de muitas pessoas na palavra é de medo mesmo porque Deus é tão santo, Ele é tão perfeito que nas nossas aproximações dEle realmente vem, se torna tão evidente a nossa falha, se torna tão evidente a nossa dependência, a nossa necessidade de um encontro com Ele. mas quem te convida não sou eu, é Ele que está te permitindo entrar nesse lugar, esse lugar tão santo que nós precisamos tirar as sandálias dos pés, nós precisamos tirar as barreiras que nós construímos e tudo aquilo que serve de proteção lá fora muda aqui dentro. Deus nos convida para um lugar de vulnerabilidade, Ele te convida a tirar a sua proteção, tirar as suas barreiras e entrar na presença dEle para ter um encontro nesse lugar santo, com Deus ainda mais santo. E eu acredito também que bem nessa sessão aqui, da pessoa para quem eu estava falando sobre a fornalha, talvez seja até mais do que uma pessoa, talvez você tenha feito a sua parte do acordo, você tenha honrado a Deus e essa expectativa era diferente, mas eu declaro sobre a vida de vocês e a vida de cada um que se identifica com essa palavra, uma nova situação de conhecer a Deus, de entender o tesouro que Ele é, a riqueza que Ele é, a palavra fala a profundidade das riquezas, existem tesouros na palavra de Deus, existe um lugar de recompensa como nada nessa terra, a palavra também fala que na destra, ou seja, na mão direita de Deus existem prazeres, existem delícias, já parou para pensar que o Deus que criou do nada a sua cor preferida entende de beleza? Já parou para pensar que o Deus que criou o gosto do seu alimento preferido entende daquilo que é bom? Já parou para pensar que Ele criou o seu cheiro preferido, que Ele criou tudo aquilo que te dá alegria em tantas formas? Você acha mesmo que na presença de Deus, naquele que tirou dEle mesmo, tudo isso não vai existir muito mais? Muito mais? E se você hoje se arrepende de não não estar se aproximando mesmo, cada vez que Ele te convida, cada vez que Ele coloca no seu caminho, na sua rotina, algo falando vem, passa tempo comigo, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você sente que quer entrar num tempo novo, fica de pé no seu lugar agora. E eu peço para os líderes que estão aqui para orar com cada uma dessas pessoas declarando um novo tempo de encontro com o Senhor que começa aqui mas não para aqui, que essas sementes encontrem uma terra muito fértil. o Senhor é umogio. E é umogio. E o Senhor é umogio. E o Senhor Obrigado.